A Bovespa perdeu 219 bilhões de reais em valor de mercado, segundo o levantamento feito pela Economática. Com a forte queda, o valor das empresas listadas na Bolsa voltou ao nível de janeiro. No pregão de ontem, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa, caiu 8,8%. Foi a maior queda diária desde o dia 22 de outubro de 2008. O recuo foi reflexo das incertezas do mercado após denúncias da JBS envolvendo o presidente Michel Temer serem veiculadas pelo jornal O Globo. Segundo a Economática, a Petrobras lidera a lista das empresas que mais perderam valor de mercado nesta quinta, com 27 bilhões de reais. Em seguida, as maiores perdas foram do Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. A JBS aparece na 14ª posição na lista das maiores perdas, com desvalorização de 2,5 bilhões de reais. A JBS está em seguida, as maiores perdas foram do Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. A JBS está em seguida, a gente está em seguida, com desvalorização de 1.5 bilhões de reais. A JBS está em seguida, com desvalorização de 1.5 bilhões de reais. O que é isso?